Então, eu subi na passarela para filmar que Angra do G está praticamente em lockdown. Fiz um zoom aqui, ficou meio embaçado e tirei algumas fotos aqui do bairro que eu moro. Eu moro na Santa Rita do Bracuí. Então, no dia 26 de maio de 2020, eles fizeram uma ronda e pediram para vários estabelecimentos fecharem. Está complicado, Angra do G está muito complicado com essa crise do coronavírus. No dia 25 de maio de 2020, o prefeito falou que iria endurecer a quarentena aqui em Angra. Então, comerciantes, cuidado aí para não levar multa. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima, pessoal.